Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar você como ocultar aplicativos aqui no seu celular Motorola. Bom, pra isso você vai precisar utilizar a nova Launcher, que é uma Launcher que vai modificar aqui a aparência do seu celular, ok? Com ela você pode fazer várias coisas e dentre essas coisas você pode ocultar aplicativos aqui na sua gaveta de aplicativos. Eu vou mostrar pra vocês aqui um aplicativo que eu quero ocultar, ok? No exemplo que é o Color Note, que é um aplicativo de notas. E aí a gente vai fazer o seguinte galera, depois de ativar a nova Launcher, e aí você vai ter algumas opções disponíveis. Eu vou entrar aqui nas configurações da nova Launcher, e aí vale lembrar um detalhe muito importante pra você conseguir fazer esse procedimento, você precisa ter a versão paga da nova Launcher, ok? Se você estiver utilizando a versão gratuita, infelizmente essa função não vai estar disponível pra você. Bom, então com a nova Launcher já instalada, com a versão paga do aplicativo, você vai entrar aqui nessa opção de gaveta de apps. Aqui dentro você vai procurar lá embaixo por essa função aqui de ocultar aplicativos, ok? Ocultar apps. E aí aqui dentro você pode selecionar qual aplicativo você quer ocultar aqui no seu smartphone Motorola. Eu vou selecionar aqui o aplicativo do Color Note, e aí no caso você pode selecionar quantos aplicativos você quiser. Eu vou sair aqui das configurações da nova Launcher, vou abrir aqui a gaveta de aplicativos pra procurar o aplicativo que a gente ocultou. E aí se você perceber, o aplicativo vai estar oculto, ok? Vou passar aqui pra baixo pra você ver que o Color Note não está mais disponível. E aí pra voltar a aparecer o aplicativo na sua gaveta de apps, a gente vai novamente entrar lá nas configurações, novamente em gaveta de apps, e novamente lá embaixo na opção de ocultar aplicativos. E aí é só a gente procurar aqui pelo Color Note, e vamos desmarcar o aplicativo. Com o aplicativo desmarcado a gente vai sair aqui, e vamos olhar agora na nossa gaveta de aplicativos do celular, e o Color Note já vai estar disponível novamente. Galera, esse aqui é um jeito de você conseguir ocultar aplicativos no seu smartphone Motorola, que não vem com essa função nativa. E eu espero então que tenha ajudado você aqui nesse vídeo, deixa seu joinha aqui embaixo, deixa também as suas dúvidas aqui no comentário, e se inscreva no canal pra você saber quando a gente postar vídeo sobre outros assuntos aqui também. Muito obrigada por me assistirem até aqui, e até a próxima! Tchau!